Os 15 benefícios do chá de cardamomo para a saúde Principais valores nutricionais Calorias 240 Calorias de gordura 40 Gordura total 4,5 gramas Gordura saturada 2 gramas Gordura trans taxa 0 gramas Colesterol 20 mg Sódio 115 mg Carboidratos totais 45 gramas Açúcares 42 gramas Proteína 8 gramas Chá de cardamomo Chá de cardamomo Principais benefícios 1. Combate a inflamação O chá de cardamomo não só tem seus benefícios para a saúde individual, mas trabalha em sinergia para ajudar o corpo a combater qualquer inflamação. 2. Previne o câncer O chá de cardamomo é capaz de funcionar como anticancerígeno. Ele estimula uma boa célula para eliminar uma célula ruim e evitar mutagênese dentro do corpo. Isso tem sido conhecido pelas últimas décadas que o antioxidante é tóxico para as células cancerígenas. 3. Fortalece sistema imunológico O chá de cardamomo é rico em antioxidantes que podem ajudar a construir e fortalecer o sistema imunológico e combater a doença. 4. Acalma a mente e o corpo O chá de cardamomo também pode ser feito por pessoas, como o remédio caseiro, que tem ansiedade. Isso acalma a mente e o corpo. 5. Reduz o risco de osteoporose O consumir o chá de cardamomo diariamente, o corpo irá absorver cálcio que ajuda a produzir um osso forte e saudável. 6. Reduzir o colesterol O chá de cardamomo é bom para o coração, por conter vitamina D, ajuda a diluir o sangue, relaxar os vasos sanguíneos e reduzir o colesterol. 7. Diminui a acidez do estômago O chá de cardamomo é uma ótima bebida para ajudá-lo a dissolver o excesso de acidez do estômago. Misturando os incríveis antioxidantes presentes é uma combinação ideal para melhorar o sistema digestivo. 8. Combate os radicais livres O chá de cardamomo tem um monte de antioxidantes neles. Estes ajudam na luta contra os radicais livres que de outra forma seria uma razão para o câncer de seu corpo pode sofrer. 9. Alivia a gripe resfriado O chá de cardamomo ajuda na prevenção e alívio dos sintomas de gripes e resfriados. É um bom remédio para gripe e resfriado. 10. Fornece imunidade O chá de cardamomo tem a capacidade de desintoxiar o sistema do corpo e fornecer imunidade. Além disso, ajuda a regular o sistema de imunidade do corpo. 11. Melhora a circulação sanguínea O chá de cardamomo contém vitaminas C, que é um poderoso antioxidante. Além disso, melhora a circulação sanguínea em todo o corpo. Chá de cardamomo benefícios Chá de cardamomo benefícios 12. Desintoxiar o corpo O consumo do chá de cardamomo tem sido utilizado para problemas urinários, mas também por sua contribuição e propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e outras, podem ajudar a manter a saúde geral do corpo. Isso ajuda a purificar o corpo. 13. Náusea e vomito O chá de cardamomo tem sido usado como um remédio para náusea. Ele é um efetivo tônico estimulante e é bom para acalmar as sensações de náusea e enjoo. 14. Auxilia a perda de peso Devido às fibras presentes no chá de cardamomo ajuda a aumentar a sensação de saciedade, evitando a ingestão de calorias extras e auxiliando no processo de emagrecimento. 15. Auxilia a perda de peso